Estou filmando, vai para lá! Está filmando? Está filmando? Nós queremos agradecer... Nós queremos agradecer ao povo aí de Vassouras aí que nos recebeu muito bem aí. Muito obrigado à Secretaria de Esporte, todos que trabalham aí na área de esporte de Vassouras. Muito obrigado por tudo aí. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que a gente esteja outras vezes. Muito obrigado! É campeão! 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 Vão lá! Vão lá, vão lá! Vão lá! Vão lá! Vão lá! Vão lá! Vão lá! Obrigado.